Em quem você acha que vão acreditar? Em você, uma pobre coitada? A ambição não é um pecado. Mandaram bem, menina. O estrangeiro dá menos trabalho, né? Mas existem regras na vida. De quem é esse filho? De segurança, de... Quem cumpre e quem passa por cima dos outros. Isso é o que faz toda a diferença. Vai embora daqui! Eu só vou dar pra frente! Vai embora daqui! Regina, vai! Deixa o nome! Vai, Regina! Babilónia. Estreia em Abril na SIC.